Cenas como essas são comuns nas ruas e avenidas de Goiânia. Em bairros da periferia ou até em vias movimentadas da capital, como a Avenida Anhanguera, motoristas e motociclistas são obrigados a conviverem com vacas, bois e cavalos circulando livremente. Diante do perigo, alguns motoristas até brincam com a situação. Ei, Goiânia, velho! Não é pra amador não, rapaz! A boiada estourou! O perigo com tantos animais soltos nas ruas é ainda maior durante a noite. Essas imagens, gravadas por câmeras de segurança, mostram o movimento de veículos nessa rua da região de Campinas em Goiânia. A iluminação pública está estragada. Apenas os faróis dos carros e motos iluminam a via. De repente, um boi saiu da calçada e invadiu a pista. Duas motos que passavam pela rua bateram no boi. O homem e a mulher que estavam nas motos caíram na pista e o boi ficou andando desnorteado pela calçada. Ao ver as motos caídas, alguns motoristas pararam os veículos para socorrer as vítimas. Vitória, de 28 anos, foi uma das vítimas do acidente cowboy. Ela estava na primeira moto que bateu no animal. Vitória, que voltava da academia, sofreu várias fraturas e escoriações pelo corpo. Essas fotos mostram o momento em que ela foi amparada por motoristas até a chegada do socorro. Flávia, que é irmã da Vitória, também se recupera de um acidente de trânsito. Ela fala como ficou a irmã depois de bater no boi e ser atingida por outra moto que vinha logo atrás. Não tem iluminação direito à noite. A única iluminação que tem é dos carros, dos próprios veículos. E quando ela viu, ela já estava em cima da vaca que estava no meio da pista. No meio, não estava nem no negócio, estava no meio da pista. Quando ela foi para virar, ela acabou batendo um pouquinho no rosto da vaca, para desviar. Acabou batendo e caiu. Nisso, ela quebrou o pulso e duas costelas. Vitória, que é autônoma, continua internada em um hospital de Goiânia. Agora se tratando de um derrame pleural, problema causado pelo acidente. Essa é a moto em que Vitória dirigia no momento em que bateu no animal. A moto e o capacete ficaram danificados. O capacete que ela usava, se ela não tivesse com esse capacete, minha filha nem estava aqui ainda, né? E a moto também ficou bem estragada. Ficou bem estragada aqui, quebrou o retrovisor, né? Ficou bem estragada, mas assim, bens materiais a gente consegue depois. O problema é minha filha estar nessa situação, né? A senhora é torcer para dar certo o tratamento dela. Dar certo o tratamento dela. O acidente aconteceu aqui na rua Padre Roma. O movimento aqui é intenso. Do lado de lá fica o setor Gentil Meireles. Do lado de cá, a Vila Santa Helena. Essa ponte aqui, ó, fica sobre o ribeirão Anicuns. O acidente aconteceu no momento em que a Vitória passava. Aqui, exatamente nesse ponto, ela acabou batendo no animal. E em seguida, uma outra moto bateu junto com ela. As imagens foram registradas por uma câmera que fica nesse poste bem aqui em frente. O avô da Vitória, que está com a gente aqui, o senhor esteve aqui logo após o acidente? Como é que foi? Não, eu estive aqui depois do acidente. Pelo que o senhor ficou sabendo, o animal saiu de onde aqui? É, saiu dali, ó, atravessando aqui. Aí, ela bateu na cara do boi e aí caiu dentro da ponte ali. O animal saiu então desse mato aqui? É, saiu daqui da beirada aqui, ó. Porque ali não tem rede de entrar, porque tem arame, né? Ele estava na beirada aqui, pastando. Aí ele saiu pra lá assim e ela bateu na cara dele assim e caiu lá. E a outra moto veio e caiu por cima dela. Bem no início da ponte? Bem no início da ponte ali. Agora, o grande problema, né, a Vitória foi socorrida, né, continua internada. Mas foi o desafio da família em tentar localizar o dono desses animais que ficam constantemente aqui e também encontrar uma autoridade responsável. Porque vocês ligaram pra todo mundo de autoridade e ninguém assumiu a responsabilidade por animais soltos. Isso mesmo, ninguém assumiu pelos animais que trafegam aqui. Até hoje vocês não sabem nem quem é o dono desse animal. Quem é o dono, porque os animais saem e vão pra outra banda, né, a gente não vê pra onde eles vão. A gente ligou no 190, falaram pra gente ligar no 193. Entramos em contato com o 193, falaram pra gente entrar em contato com alguma coisa de mobilidade. A gente pegou um contato de uma viatura, falaram pra gente entrar em contato com a SMM. Ligamos na SMM, explicamos o caso, falaram que ia transferir a gente pro departamento lá dentro responsável. Ficamos no telefone mais de hora sem resposta alguma de ninguém. Tentamos achar o dono também do gado pra tentar ver, tentar falar. E até agora, nada também. Apesar do acidente, os animais continuam soltos no local. O boi que provocou o acidente com a Vitória e um outro motociclista pode ser visto durante a noite no mesmo local da batida, como mostram essas imagens. Durante o dia, vários animais ficam pastando nas margens da rua, próximo à ponte. Alguns possuem até etiqueta de identificação nas orelhas. Esse vídeo mostra mais um grupo de animais andando pela calçada, também na Vila Santa Helena, próximo ao local da batida, envolvendo o boi e as motos. Há poucos quilômetros dali, no residencial Vale dos Sonhos, na saída para Anápolis, essa foto mostra três cavalos pastando e comendo lixo na frente das casas. Esse vídeo mostra mais animais nas ruas do residencial Vale dos Sonhos. Do outro lado da cidade, no setor Cachoeira Dourada, região sudoeste de Goiânia, moradores filmaram esses cavalos perambulando pelas ruas durante a noite. No Jardim Petrópolis, próximo ao Morro do Mendanha, os moradores também convivem com animais soltos. Olha isso aqui, Luários, no Morro do Mendanha, aqui no Jardim Petrópolis. E aí, menino do céu, isso aqui parece mesmo uma fazenda, olha o tanto de vaca. Glórias do céu, ajuda nós aqui. Na entrada dos Jardins do Cerrado, na saída para a Trindade, uma moradora filmou uma mini boiada próxima à rodovia. Aqui no Jardim do Cerrado, a pessoa tem o gado, mas em vez de prender o gado, deixa solto assim, olha o perigo que é. Olha o perigo, uma rotatória, ó, uma rotatória, o gado está avançando aí, ó, aqui no Jardim do Cerrado. Criar animais como vacas e cavalos em áreas urbanas é comum em Goiânia e cidades da região metropolitana da capital. No Jardim América, esses animais são criados nessa área próxima a prédios residenciais. Esses cavalos estão presos aqui já tem um tempão, ó. E não tem esse terreno aqui, é todo fechado, ninguém sabe de nada deles. Olha só, que judiação isso. Nessa praça, em Trindade, os animais são vistos com frequência. Olha pra vocês verem a praça aqui, já está abandonada, falta iluminação e agora está virando passo de cavalo. Isso é todo dia. Nas ruas de Aparecida de Goiânia, também é comum ver animais de grande porte circulando pelas ruas. Esses animais foram fotografados no setor Veiga Jardim, próximo ao Anel Viário. Os animais andam nas calçadas e até no meio da rua. Em Aparecida, já teve até morte causada por animais soltos. O Iris José de Souza, de 51 anos, morreu depois de bater a moto em que dirigia em um cavalo que estava na Geo 040, próximo à saída para Aragoiânia. No caso da família da Vitória, que bateu a moto em um boi, na divisa do setor Gentil Meireles, com a Vila Santa Helena, a torcida é pela recuperação da jovem, de 28 anos. Só que eles querem mais, cobram iluminação para a área da ponte sobre o Ribeirão Anicuns e, principalmente, a identificação do proprietário dos animais, que ficam nas calçadas e até no meio da rua, colocando em risco a vida de motoristas e motociclistas. Hoje foi minha irmã, infelizmente. Graças a Deus ela está bem, de certa forma, não morreu, não aconteceu muita coisa com ela, mas, assim, quem sabe da próxima vez pode ser fatal com outra pessoa. Se medidas não for tomada, infelizmente vai ter mais vítima, né? E é isso que a gente não quer. O que a gente não quer para a gente, a gente não quer para os outros, né? O que a gente não quer para a gente, não quer para a gente. Legenda Adriana Zanotto